O município de Joinville é modelo no Brasil e também fora do país no tratamento do AVC. A cidade possui o programa público Joinvasc, que desde a década de 90 trata pacientes com a doença, com resultados acima da média. Vamos saber como funciona o Joinvasc, quantas pessoas já foram beneficiadas e quais os desafios do programa, a partir de agora, aqui na TVAO. A nossa entrevistada hoje é a doutora Carla Moro, neurologista do Hospital Municipal São José de Joinville. Doutora Carla, obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui da nossa saúde. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, obrigada, Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, podendo falar o trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos, já vão ser aí 28 anos, eu acho que a gente tem bastante coisa para contar para vocês. Vai ser um prazer enorme conhecer um pouquinho do trabalho de quase três décadas no município. Doutora, o que levou Joinville a criar o Joinvasc lá em 1995? Qual era o contexto na época? Naquela época, nós viemos, nós tínhamos três neurologistas que tínhamos a formação em Curitiba, no Hospital de Clínicas. E o Hospital de Clínicas é um hospital que a gente chama de porta fechada. Então, o AVC, naquela época, não tinha muito tratamento, não tinha além da reabilitação que se fazia. A neurologia não internava os pacientes com AVC, raramente internava os pacientes com AVC. E quando a gente veio trabalhar aqui em Joinville, especialmente aqui no Hospital São José, a gente se deparou com muitos casos de AVC. Então, a gente ficou, será que temos mais casos mesmo nessa região? Ou simplesmente porque é um hospital de porta aberta e que atende uma macro região aí? Agora, nós estamos com um milhão e poucos mil habitantes, né? E a gente resolveu estudar. Fomos procurar o que tinha de estudos em AVC aqui no nosso país. A gente encontrou só um estudo de, na verdade, mortalidade, né? Que era de Salvador. E, a partir disso, a gente começou a coletar nossos dados. Em 1995, a gente começou a coletar uns dados epidemiológicos, né? Entendendo qual que era a nossa incidência, a prevalência, qual que eram os tipos de AVC que tínhamos aqui. Em 1995, a gente começou, então, a fazer essa coleta de dados, para ver qual que era realmente a incidência, a prevalência, o que que... Qual que era o perfil da nossa população? Então, a gente fez essa publicação desse estudo epidemiológico. Coincidentemente, em 97, a gente foi para um congresso mundial. Foi o segundo congresso mundial de AVC. A AVC, nessa época, estava realmente começando, começando o interesse especificamente por essa patologia. Porque alguns resultados de algumas terapias tinham sido benéficos, né? Então, a gente já tinha, em 95 para 96, o resultado do estudo com um trombolítico, que é uma medicação que é injetada na veia, naquela época era até 3 horas, agora até 4 horas e meia. Tinha o poder, então, de desobstruir a artéria, em alguns casos, dos pacientes com AVC, e melhorar muito o despecho. Também começou a se falar em unidades de AVC, né? A gente já ouviu falar em unidades de cardiologia, em unidades de oncologia, mas até então não se falava em unidades de AVC, e o que tinha, não tinha muita evidência. Então, em 97, foram publicados artigos mostrando que as unidades de AVC, sim, elas eram efetivas, e além de tudo, elas poderiam, mais do que esse medicamento trombolítico, elas poderiam beneficiar todas as pessoas com AVC, né? Porque nem todos teriam perfil para receber o trombolítico. E nós participamos, então, de um curso pré-congresso de unidades de AVC. Então, quando a gente entendeu o que era aquilo, a gente falou assim, não, isso é simplesmente fascinante e factível, é possível ser feito dentro do contexto de um hospital público no Brasil. Então, a gente trouxe o projeto aqui para Joinville. Na época, eu até trabalhava no hospital regional, oferecemos dois projetos, para o regional e para o São José, e por algum motivo aqui o São José se interessou, e a gente começou, então, em 97, dia 3 de fevereiro, foi a nossa inauguração, com nove leitos para pacientes com AVC. Lógico, a gente começou a ver que existisse benefício, a gente precisava mostrar que os nossos resultados eram semelhantes aos que tinham na literatura. Então, eu acho que era mais ou menos em 2000 que o Norberto Cabral fez a tese de mestrado dele dentro do próprio Hospital São José. A gente usava os mesmos protocolos, era o mesmo médico, mesma equipe de reabilitação. O que mudava era a equipe de enfermagem. Então, a nossa equipe de enfermagem era fixa e era treinada, e a gente colocou nove pacientes, então, em outro setor, com outra equipe que não tinha o treinamento, as reuniões, como a gente tinha estruturado a nossa unidade de AVC. E esse estudo, então, mostrou que os pacientes que ficavam na unidade de AVC, eles morriam menos, eles iam embora com menos incapacidade. Então, a gente conseguiu provar que a nossa unidade de AVC, dentro do nosso contexto, o Brasil, era efetiva e benéfica. Isso começou, então, a ser divulgado e começou a abrir novas unidades de AVC ao longo do Brasil. Mas a portaria ministerial, que traz o incentivo financeiro e define como que devem ser essas unidades de AVC, ela só veio em 2012. Então, foram 17 anos depois, certo? Mas isso motivou, então, hoje, a gente tem quase 100 unidades de AVC no Brasil. Partiu desde Joinville, então. A primeira foi em Joinville, e a partir daí, então, foram instaladas outras no Brasil inteiro. A primeira foi em Joinville, em 97. A segunda foi em Belo Horizonte, em 2002. E em 2012, que veio a portaria, e daí várias unidades de AVC começaram a abrir no Brasil. E, doutora, então, de lá pra cá, já são aí quase 30 anos do JoinVASC, e é um programa que começou com tratamentos, mas hoje ele abrange muito mais, né? Vai de prevenção à reabilitação. Então, explica pra gente exatamente como é que o JoinVASC funciona hoje. O JoinVASC, na verdade, ele, a gente pode dizer que são três pilares, né? Tem o pilar de atendimento ao paciente em si com AVC, que é a unidade de AVC. Nós temos uma unidade de AVC para tratamento agudo, então, que o paciente fica nas primeiras três dias. E temos também no mesmo, aqui do Hospital São José, para a que a gente chama de unidade de AVC integral, que é o paciente sobe, então, é um outro setor, que tem um enfoque também na descobrir a causa do AVC e reabilitação, tá? O outro pilar é a Associação Brasil-AVC. Então, é uma associação sem fins lucrativos, que ela existe para apoiar e proteger os indivíduos com AVC. A associação, ela tem um papel importante em políticas públicas, de estar sempre cobrando e instigando as melhorias. A associação, ela tem uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde. Nós temos também o Dia Municipal do AVC, que é dia 29 de outubro, que é junto com o Mundial. E a associação tem um papel superimportante na educação, em várias esferas. Então, a associação, ela atua nas escolas, fundamental e médio. A associação, ela atua na capacitação de profissionais de saúde. Inclusive, ela financia, através de projetos, dois neurologistas que hoje estão dentro do São José, fazendo o que a gente chama de programa de fellow, é uma formação em neurovascular. Então, a gente tem tudo isso ligado via associação. E temos o terceiro pilar, que é o pilar da coleta de dados e seguimento dos pacientes. Para você entender as melhorias que estão sendo feitas, se os resultados das nossas abordagens são satisfatórios, não adianta eu só medir o resultado do hospital, ou eu medir o resultado em 30 dias. Eu tenho que medir ao longo do tempo. Então, esses pacientes são seguidos durante cinco anos. E eles são seguidos de várias formas. Então, nós temos a registro que é coletado os dados que o paciente é procurado no primeiro mês após a AVC, três meses, seis meses e a cada seis meses durante cinco anos. Temos também um outro que foi uma herança que a gente teve do COVID, que chama-se TeleWeb Saúde. Todos os pacientes que recebem alta, as coletadoras aqui do registro epidemiológico, encaminham os dados para esse Web Saúde. Em 15 dias, a enfermeira do Web Saúde entra em contato para saber se aquilo que foi prescrito, se aqueles ambulatórios para onde ele foi encaminhado realmente tiveram acesso. E depois, elas fazem uma ligação também em dois meses para aplicar escala de depressão, escala de ansiedade, algumas orientações de nutrição, checar pressão, glicemia. E também se identifica que esse paciente, por algum motivo, ficou perdido na linha do cuidado. Então, ele está com a guia da fisioterapia, mas não conseguiu esse acesso. Elas têm também o poder de, através do próprio sistema, colocar esse paciente de volta para o atendimento. Então, isso que é importante. Temos também um aplicativo, que se chama Sequer no AVC. Quando o paciente recebe alta, é inserido o aplicativo no celular dele, no smartphone. E o paciente também pode ser seguido por esse aplicativo, porque ele recebe questionamentos, questionários. Ele tem alerta de tomada de medicação, também através do aplicativo, e algumas dicas de saúde. Isso é uma coisa que a gente está implantando faz uns dois anos. Não é fácil, nem todos têm um smartphone, nem todos têm acesso ao Wi-Fi, mas a gente tem que ir junto com a tecnologia também. Então, hoje, a gente também tem um aplicativo para seguir os pacientes. E também, todo paciente que recebe alta aqui do São José, ele recebe um folder, onde tem informações sobre a associação de pacientes, tem um contato de WhatsApp, e em qualquer tempo, ele pode acionar a associação. para uma consulta via WhatsApp ou um atendimento na associação. O que é esse atendimento na associação? Nós recebemos lá as demandas. Então, ele vai chegar lá, poxa, eu estou com uma demanda, não estou conseguindo a fisioterapia. Na clínica que eu estou encaminhado, vamos dizer, a fisioterapeuta está de licença maternidade, eu não tenho a fisioterapia. A gente fez alguns convênios, então, a gente tem convênios com a faculdade ACE, convênios com a ASSOCIESC, com a DED, que é a Associação de Deficientes Físicos, que a gente tem algumas vagas que são ofertadas para pacientes que não vieram da rede, mas que vieram da associação. A gente chama isso de navegação do paciente na linha do cuidado. Porque, no momento da alta, são muitas informações. E, às vezes, o paciente não tem a capacidade total de entendimento, ou, às vezes, o próprio cuidador. Se o paciente recebe alta, mas ele faltou o resultado de um exame, a gente tem um ambulatório de monitoramento, ele vai voltar na semana seguinte para esse resultado e uma nova avaliação para o neurologista. Se ele precisa de uma consulta rápida, ele tem um ambulatório de retaguarda que, dali a um mês, no máximo, ele vai ser visto. Ou ele vai para o ambulatório de AVC com a doutora Renata, que é um ambulatório que ele vai fazer um seguimento a longo prazo. E nós temos também o atendimento domiciliar. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma estrutura familiar adequada, mas ele ainda não caminha adequadamente, ele vai para o domicílio, que a gente chama de uma alta precoce com suporte. Então, ele vai receber fisioterapia em casa, vai à médica em casa, à enfermeira. E o que a gente tem de mais novo agora aqui, que é super inovador, que é o primeiro serviço que está ofertando aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, porque é uma coisa bem nova mesmo, é cuidados paliativos em pacientes com AVC. Cuidados paliativos vem muito da oncologia, que é uma pessoa que já vem doente há um tempo, mas o paciente com AVC, apesar dele ter tido um AVC naquele momento, ele muitas vezes já é doente há muito tempo, porque o AVC é resultado de doenças crônicas. Doutora, muito bem, a gente vai para o intervalo, e na sequência a gente então retorna com muito mais informações sobre o JoinVASC, esse programa público lá de Joinville, que tem resultados acima da média, e hoje modelo nacional e também internacional no atendimento a pacientes com AVC. Não saia daí! Nossa saúde está de volta, e a gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a doutora Carla Mouro, neurologista do Hospital Municipal São José de Joinville. Doutora, no primeiro bloco, você explicou aí como é que começou o JoinVASC, e como é que ele funciona, e é um programa, como a gente mostrou, que vai muito além daquele atendimento da pessoa que está doente, mas ele acolhe, ele acompanha, ele coleta dados, ou seja, é um programa gigante, que é modelo hoje nacional e internacional. Nesses quase 30 anos do JoinVASC, que tipos de resultados vocês podem falar para a gente que vocês já tiveram, resultados práticos, e mais ou menos quantas pessoas foram atendidas? Então, deixa eu só contextualizar para você. O JoinVASC, ele faz a coleta de todos os casos de ADC do município de Joinville, moradores de Joinville, certo? Então, envolve aqui hospitais públicos e hospitais privados. 82% dos pacientes internam no Hospital Público Hospital Municipal São José. Por quê? Porque o SAMU está orientado a trazer os pacientes na fase aguda para o São José. Não tem tempo para saber se tem convênio para que hospital quer ir. Ele vai para o São José, começa o tratamento aqui, depois, se for o caso, vai para onde ele tem o desejo de ir, se puder ir. Mas nós temos aí uns 30% de indivíduos atendidos no Hospital São José que não são moradores de Joinville. Eles pertencem à nossa região de referência. São Francisco do Sul, Barra Velha, Araquari, São Bento, né? Então, a gente tem também essa população que a gente atende. Então, dos moradores de Joinville, o JoinVASC já atingiu 12 mil pessoas. Mais esses 30% dos outros municípios, né? Nesse período, a gente teve uma redução de mortalidade de 58%. Então, isso já mostrando a importância de um atendimento especializado e também que o hospital, que o paciente chegue melhor, certo? Que venha ali a prevenção primária. Então, os casos de AVC, hoje, em Joinville, são mais leves, muito menos graves do que eram no passado. A gente tem média de acima de 15% de pacientes que chegam pra nós que estão tendo o A e T, que é o ameaço de AVC. Eles não chegaram a ter o AVC. Eles têm um sintoma que consegue ser revertido na primeira hora. Então, isso é perfeito. Então, quanto mais A e T eu tenho, mais eu tô prevenindo. Porque o paciente não tá fazendo o AVC. Outra coisa importante também, nessa redução, reduziu muito os nossos AVCs hemorrágicos, que são os casos graves. Então, todo o serviço que diminui o AVC hemorrágico mostra que lá na atenção primária estão cuidando melhor da pressão do paciente. A hipertensão arterial é a principal causa para os AVCs, principalmente os hemorrágicos. Nós tivemos uma redução da incidência, ou seja, novos casos de AVC, de 37%. Então, a gente reduziu a incidência e reduzimos a mortalidade. E também, vocês pensam, puxa, as pessoas estão vivendo mais o AVC, mas como é que estão essas sequelas? Será que elas têm o AVC e continuam sequeladas, mas não morrem? Então, também, isso melhorou, né? AVCs graves, que antes tinham uma... voltavam a ter a independência em só 35% dos casos, hoje, acima de 70% desses pacientes têm também uma independência para as atividades da vida diária, enfim. Então, assim, os resultados mostram que você organizando o serviço em todas as esferas, atenção primária, atenção pré-hospitalária é muito importante, o SAMU, atendimento de emergência é fundamental, atendimento numa sala de emergência com unidade AVC, internação para descobrir etiologia, causa do AVC, tratar essa causa, reabilitação no hospital e depois acesso à reabilitação posterior é fundamental para que você tenha realmente o cuidado da doença. O custo do AVC, ele está muito mais em cima do pós-AVC do que do AVC em si. Então, o custo com as internações, medicamento, representamos 30%. 70% é o que a família, o próprio indivíduo, investe de recursos próprios para, muitas vezes, reabilitação, a pera da produtividade que ele tem, muitas vezes, alguém da família também deixa de trabalhar para cuidar de quem teve um AVC. Então, a gente fala assim, AVC é uma doença que leva a empobrecimento das famílias, é uma doença muito ruim para a sociedade e ela tem que ser reduzida ao máximo e possível evitar a doença, mas isso aí é também a própria população que começa a entender quais cuidados que ela tem que ter. E quais são esses cuidados, doutora? Quais seriam esses cuidados? Então, assim, o principal fator de risco para o AVC é a hipertensão arterial. Então, entender que a hipertensão arterial é uma doença crônica e que uma vez que você tem esse diagnóstico, você tem ela para sempre. e se for orientado medicamentos, se for orientado perda de peso, isso tem que ser feito ao longo da vida. Outra causa importante de AVC é diabetes, outras são as arritmias cardíacas, que são doenças que muitas vezes a pessoa não pode evitar de ter uma arritmia cardíaca e ela tendo, ela tem que saber e aumenta o teu risco de AVC. Mas eu acho que o mais importante são questões que a gente pode mudar, que são fatores de risco que a gente chama de modificados. Então, qual é? Suspender o tabagismo ou nunca iniciar o tabagismo, abolir o sedentarismo, então, a atividade física ela é fundamental e uma alimentação equilibrada, adequada. Então, as nossas campanhas da Associação Brasil AVC, a gente faz, então, a importância da atividade física e como que ela deve ser feita essa atividade física. No mínimo, quatro vezes por semana, 75 minutos de uma atividade que pode ser uma caminhada, pode ser um circuito, uma pedalada e dentro desses 75 minutos, uns 15 minutos de uma atividade mais intensa que faça o coração bater um pouquinho mais rápido, que faça o paciente suar, porque isso faz com que a tua pressão arterial fique melhor controlada, você perde peso, você diminui seu colesterol, enfim. E, com relação à alimentação, é uma coisa bem simples, é só fazer assim, descasque mais e desembarque menos. Você começa a fazer um alimento em casa, preparado, usar mais verduras, frutas, reduzir, tudo que é processado, outra processada, tudo que a gente pensa assim, tudo que é fácil para eu comprar e comer, comece a evitar. que você já vai estar tendo uma dieta melhor, né, e você vai se definir. Então, assim, atividade física e atenção à alimentação. E, doutora, e quais são, rapidamente, quais são os sinais, os sintomas de um AVC? O que as pessoas devem ficar atentas? Então, os sinais e sintomas, eles vão depender da região do cérebro aonde está acontecendo esse AVC. mas tem três coisas que são bem comuns e muito fáceis de identificar. Primeiro, é que, lembrar que é sempre uma coisa súbita, não é uma coisa que vem aos pouquinhos, é um evento súbito. Então, subitamente, a boca fica torta. Subitamente, fica fraco de um lado do corpo. Então, ele pede para levantar os dois braços, o braço cai. ou subitamente uma dificuldade na fala, ou de dizer alguma coisa, ou de entender, parece que a pessoa fica meio confusa, mas ela não consegue dizer nem o nome, né? Um dos três, se uma pessoa de forma súbita ficar com a boca torta, já é uma suspeita de AVC, certo? Usando esses três critérios, quando o SAMU testa, eles acertam em 93% dos casos. E também não tem problema nenhum. Chegou para o hospital como suspeita de AVC, não era um AVC? Não tem problema, vamos ver o que era, então. Mas assim, como a gente tem que tratar logo o AVC para a lesão cerebral ser menor, é melhor, muitas vezes, pecar pelo excesso do que ficar em casa esperando aquilo passar. Percebeu um dos sinais, já aciona o SAMU, enfim, vai para o hospital para poder resolver isso de uma forma mais rápida e evitar que isso se agrave. sim. E, por exemplo, aquele ameaço de AVC também pode ser assim, ficou fraco do lado do corpo, a boca ficou torta, mas dali há uns 15 minutos, 20 minutos, passou, né? Venha para o hospital porque precisa ser internado, porque existe um risco de ter um AVC em 30% dos casos, então existe um risco e, de repente, eu vou lá, faço os exames e descubro, nossa, a artéria que a carocha estava com uma obstrução parcial, vamos dizer, uma estenose, vamos tratar isso aqui, vai lá, faz o procedimento às vezes é cirúrgico ou tratamento endovascular, trata aquilo, começa a cuidar para que as outras artérias não sejam acometidas e você evitou um AVC. Então, é extremamente importante pensar nessa doença, é a mesma coisa que a gente pensa no infarto, há uma dor no peito que vai para o braço, todo mundo já sabe que é um infarto, o ruim do AVC é que o AVC normalmente não dói, tem alguns casos quando é um sangramento cerebral que às vezes faz aquele sangramento rápido no cérebro que pode dar uma dor intensa, pode dar desmaio, pode dar vômito, mas, normalmente, o AVC fica um sintoma negativo, fica amortecido, fica fraco, sente menos, fica meio formigando, então as pessoas às vezes não se preocupam tanto, mas é extremamente importante, e o melhor caminho é acionar o SAMU, tem que saber perguntar, mas por que o SAMU, se a pessoa está andando, ela está bem, porque o SAMU vai identificar e vai trazer direto para o hospital de referência, se a pessoa for com o carro dela, ah, eu vou ali no ponto de atendimento, na UPA, chega lá, tem a fila, vai ser atendido, aí o tempo está correndo, seu cérebro está em sofrimento, então assim, na suspeita de AVC é errado ir para a UPA, qualquer pessoa que tem uma suspeita de AVC tem que estar num local que tenha uma tomografia, por que que isso é importante? Para a gente descobrir o tipo de AVC, só com a tomografia eu vou saber se é uma artéria que entupiu ou se é uma artéria que sangrou, e o tratamento desses dois tipos de AVC é completamente diferente, quando a artéria sangrou, às vezes tem que fazer uma neurocirurgia, tem que fazer um procedimento para tirar aquele coágulo e quando a artéria está entupida eu vou ter que usar ou aquela medicação endovenosa que eu falei, que é o trombolítico e nos casos que é uma lesão maior eu tenho que botar aquele catéter que é a trombectomia para abrir a artéria e isso só vai ter em serviços de referência ao AVC. Serviço especializado. Doutora, o nosso tempo vai encerrando e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, enfim. Então, na verdade, assim, às vezes é até difícil deixar uma mensagem, porque a gente trabalha o dia a dia com isso aqui, mas você veja, todos os dias eu estou aqui no Hospital São José, que atende essa população de um milhão e um milhão e duzentos mil habitantes. Essa, eu atendo em média, vejo chegando na unidade de AVC agudo cinco pacientes por dia com AVC. É muito, é bastante paciente. E gente jovem, então, o que é importante saber? O AVC é uma doença muito comum. Uma a cada quatro pessoas vai ter um AVC no mundo. O AVC que é a principal causa de morte e incapacidade no Brasil. Tem tratamento, e esse tratamento é tempo dependente, então ele tem que ser reconhecido o quanto antes a pessoa acionar uma busca, que ela vim para o hospital de referência. Mesmo que ela esteja em outras cidades, nós temos SAMU, tem o Águia, muitas vezes pode ser orientado, tem alguns serviços que tem a telemedicina, então você pode estar numa central orientando o médico e até começar o trombolítico em outro local, contanto que eu tenho uma tomografia para ser feita. Essa trombectomia não é feita em todos os lugares, mas dá tempo de trazer o paciente, então a gente recebe pacientes, às vezes, vindo de outras cidades para a trombectomia, é só avisar o hospital que está levando uma suspeita para a gente já se organizar. Mas o mais importante é isso, é a gente não querer ter o AVC. Então, desde pequeno, já pense nas escolas, com os teus filhos, já ensinem atos saudáveis, atividade física, nós, pais, professores, somos os protagonistas para essas crianças, então a gente tem que dar o exemplo. E eu brinco bastante aqui no hospital, que às vezes o pessoal está subindo de elevador, eu falo, mas escuta, aproveita o tempo que está aqui, já sobe mais um lance de escada, porque você tem que fazer exercício, e quanto mais a gente se exercitar, melhor fica para várias doenças. O AVC, bem cuidado e bem prevenido, é uma doença que vai prevenir, é um tratamento que vai prevenir outras doenças, porque a pressão alta, ela causa AVC, mas ela causa infarto do miocárdio, mas ela causa insuficiência renal, ela causa insuficiência cardíaca, então assim, todos os fatores de risco do AVC são para várias outras doenças, então se a gente cuidar desses fatores de risco, vamos evitar várias doenças, não só ao AVC. Muito bem, doutora Carla, que prazer conversar com você, parabéns pelo trabalho, pelo JoinVas, parabéns a você e a toda a equipe que implantou e que trabalha no dia a dia para receber os pacientes com AVC e tratar com tanto carinho, com tanta atenção e com resultados tão positivos, que sirva de exemplo esse atendimento para o Brasil inteiro, que a gente possa ter em cada vez mais municípios, unidades como a de JoinVilha, que é referência nacional e internacional. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigada. Parabéns mais uma vez e obrigada por trazer essas informações aí pra gente, mostrar um pouquinho só do trabalho, do belíssimo trabalho que é feito aí por tantas pessoas há quase três décadas. Ainda mais sucesso aí. Um grande abraço, doutora. Tá, obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. Obrigada pela audiência. Nos vemos num próximo programa com muito mais informações relevantes na área da saúde pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho